Ponte Otávio Frias, essa ponte maravilhosa, Silvio Santos, olha só. E o que estamos fazendo em frente a essa ponte nova aqui de São Paulo? A Rede Globo de televisão acabou de inaugurar o novo estúdio panorâmico do jornal local aqui de São Paulo, SPTV. Veja o investimento de milhões de dólares da Rede Globo, investimento chique, né Silvio? E quem apresenta o SPTV, Silvio? Ele e o nosso amigo, Chico Pinheiro, jornalista famoso mineiro. Esse mês, em junho, fez aniversário, Silvio. Exatamente, o Pânico, a dupla vez que Silvio não poderia te dar os parabéns a Chico Pinheiro, nosso amigão. Para celebrar o aniversário do nosso grande, querido e amigo, que acaba de completar 55 anos, o Pânico na TV desenvolveu uma curiosa engenhoca para prestar uma singela homenagem ao vivo ao jornalista durante o nobre noticiário SPTV. O que seria esse urso aqui, ó? Para levarmos até ele este belo ursinho amarelo e uma faixa com a mensagem Parabéns, Chico, adquirimos uma enorme quantidade de balões inflados a gás hélio, que segundo as leis da física, deverão içar os objetos até a janela do magnífico estúdio panorâmico da Rede Globo de televisão. Parabéns, Chico! Nós trouxemos também fogos para comemorar este aniversário sensacional. Você que está na sua casa vai ver hoje uma inserção de vez que Silvio dentro da Rede Globo. O jornal começa meio-dia, são 11, agora 11h30 da manhã. Aqui, ó, a televisão já está aqui, nós vamos saber se a faixa vai vazar ou não. As aeronaves, os helicópteros da Rede Globo, a televisão está aqui nos vigiando mesmo. Já perceberam a nossa presença aqui. Essa ponte aí em cima mostra na seta onde ela fica no estúdio panorâmico da Rede Globo. Mas, infelizmente, Chico Pinheiro, o alvo de nossa singela homenagem, não pôde comparecer ao jornal, sendo substituído então pelo jornalista César Trale. Filho da mãe? É o César Trale. É o César Trale, tá bom. Ah, mas a gente vai pôr do mesmo jeito. Você fugiu dessa homenagem nossa, Chico. É bom que o Chico vai estar em casa, mas está vendo agora também. Olha o seguinte, olha, eles estão com o take virado para o outro lado. É, tem outra câmera que não está pegando este fundo aqui do prédio espelhado. Sim, astuto telespec. Vejam esta imagem do SPT Vola de alguns dias atrás e observem a posição dos apresentadores. Tudo normal, certo? Mas no dia em que nossa equipe preparava a homenagem a Chico, o diretor do jornal foi obrigado a mudar totalmente o enquadramento da ação. Reparem que além dos apresentadores terem que ficar de perfil, o entrevistado daquela edição é obrigado a responder as perguntas de costas para a câmera e mostrar o seu lindo cabeção. E mais, você já tinha visto o pé? É, olha aí o pé de algum apresentador de telejornal. Belo sapato, hein, Trale? Nós vamos agora levantar aqui nesse terreno baldio. É um terreno que aparece aqui no jornal, né? A nova restrição para a circulação de caminhões em São Paulo. Vamos levantar o urso. Cuidado, hein, urso. Vai com Deus, viu? Primeira tentativa. O urso é lançado ao ar. Vem pra cá, puxa, estica, estica. Estica. Vai, estica, ajuda. Alô, Cris. Uma quadrilha de ladrões em seis carros roubou um caminhão carregado com pneus de trator ontem à noite em Bogi das Cruzes. O motorista foi feito refém e libertado em seguida. Apareceu o urso! Apareceu! Apareceu o urso! Ursinho do pânico! Do outro lado do vedro, César Tralli, ciente que um objeto não identificado aproxima-se do estúdio, começa a demonstrar certa insegurança. Pneus de trator ontem à noite em Bogi das Cruzes. Desesperado, o câmera tenta corrigir o enquadramento e obriga o apresentador a se curvar, ficando completamente torto e espremido ao lado de Carna Vilhena. Que situação, hein? De carros já perto da Via Dutra, na região da Vila Maria. Pode ter certeza que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o padre, que foi lá no oceano e foi comido por três tubarões. Agora, o momento mais aguardado, a faixa. Pode soltar que está no ângulo certo agora, está no ângulo certo. Helicópio do DV Globo preocupado. Mas sobe mais, sobe mais! Dá linha na pipa, dá linha na pipa. Agora vai em cima da ponte, agora vai aparecer. Eu tenho certeza que a nossa tentativa vai ser de sucesso. Cuidado com o fio aí, ó! Surpreendidos por uma forte corrente de ar que levou rapidamente nossa homenagem aos céus, os diretores nada puderam fazer. Começou com muita neblina e aos poucos o sol foi aparecendo. Bom, agora não tem sol aqui atrás não, cara. É, pois é, né? Apareceu! Apareceu! Aqui! Mostra lá, mostra lá! Conseguimos! Conseguimos, conseguimos, conseguimos! Chico Pinheiro, você merece. Você faltou o programa hoje, mas você é folguista do William Bonner e você merece. E Cesar Trale, apesar de ter demonstrado ótimo jogo de cintura, não conteve o riso. É, pois é, né? O sol apareceu, mas deixou um friozinho que parece que não quer ir embora, né? Ô Cesar, você avisa pra gente que depois a gente faz homenagem pra vocês, tá bom? E para celebrar esta conquista e os 55 anos de Chico Pinheiro, que tal um iluminado show pirotécnico? Aê, Chico Pinheiro! Aê! Chico Pinheiro! Agora só, cuidado, estourou da bola. A mão estourou a chica da cabeça. Aê! Parabéns, Chico Pinheiro! Aê! Parabéns, Chico Pinheiro! Feliz aniversário, Chico! Au, 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 Chico Pinheiro, Jornal Nacional! Au, 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 Chico Pinheiro, Jornal Nacional! Cada lugar tem um barulho, um ruído diferente, né? São muitos ruídos, é uma orquestra de ruídos, né, cara? Você, Chico Pinheiro, jornalista, mineiro, trabalhador, folguista do William Bonner, merece esta homenagem. Parabéns, Rede Globo, por este novo estúdio. Parabéns, Chico Pinheiro, pelo seu aniversário. Essa foi a singela homenagem do Pânico na TV. Tchau, pessoal!